A reunião dos governadores com o presidente Arthur Lira é uma reunião importante porque nós tratamos dos temas para os estados que são fundamentais. Primeiro, o Covid, naturalmente, cronograma de vacinação. O presidente Arthur Lira apresentou o cronograma mais atualizado do Plano Nacional de Imunização. Então, nós é importante porque nós pedimos ao presidente Arthur Lira que possa fazer um acompanhamento junto conosco deste cronograma. Inclusive, eu propus a ele que ele monte uma coordenação, Câmara, Senado, Ministério da Saúde, um governador de cada região do país e a gente faça um acompanhamento deste cronograma. O que é fazer um acompanhamento? É a gente visitar os laboratórios, conversar com os embaixadores, não deixar faltar o IFA, que é o princípio ativo, acompanhar com o Ministério da Saúde, ver se tem alguma relação diplomática que a gente tenha que fazer. Porque um dia que a gente ganha, é mais de mil pessoas que a gente salva. Então, é bom que a gente possa adiantar esse cronograma pelo cronograma do governo federal, do Ministério da Saúde, só no final do ano, início do ano que vem, que a gente conclui a vacinação de todos os brasileiros. E a gente está tentando ver se a gente consegue agilizar esse cronograma, adiantar esse cronograma. Esse acompanhamento será fundamental. Também tratamos com ele com relação ao orçamento. Nós estamos com a pandemia tão forte ou mais forte do que no ano passado. No ano passado teve um orçamento de guerra, teve uma aposta de recursos do governo federal importante. Pedimos a ele, a Flávia Arruda, que é relatora do orçamento de 2021, para que ela possa também e ele, para que o Congresso possa ajudar a alocar um volume maior de recursos na área de saúde para os estados e para os municípios, para ajudar nesse enfrentamento à pandemia. E pedimos ao presidente que faça, junto com o presidente do Congresso, também reuniões periódicas com o Senacom, com os governadores, para tratar da pauta federativa, para que a gente não tenha nenhuma surpresa com relação às nossas receitas, nenhum projeto que seja votado, que interfira na receita dos estados e dos municípios. Então foi uma reunião importante que nós tratamos de temas que são fundamentais. pauta federativa, cronograma de vacinação e orçamento para a área de saúde, que é fundamental para a gente continuar enfrentando a pandemia neste ano e salvarmos vidas num momento que tantas pessoas estão perdendo, entes queridos, amigos, e nós temos que continuar trabalhando para a gente poder fazer a força contrária e salvarmos vidas.